Você sabia que esse ronron que o seu gatinho ou gatinha tanto faz pode indicar coisas boas e também ruins? Vem comigo que eu vou te contar tudo! Eu sou Michele Souza, uma apaixonada por animais, e nesse vídeo eu vou te mostrar 4 motivos que fazem os felinos ronronarem. E por favor, gente, não repare a minha cara inchada e nem a minha voz de taquara rachada, porque eu tô gripadinha, morrendo de dor de cabeça e que o Megacan tá pegando fogo. Mas eu não podia deixar vocês sem vídeo, né? E vocês moram aqui, ó, no meu coração. Acho que vale até um like seu, né? E bora pro vídeo! Hoje você vai entender quando o ronronar do seu patudinho é algo positivo ou negativo. Então não passe esse vídeo porque eu tenho certeza que o último motivo vai te surpreender muito. Os gatos são mais vocais do que parecem. E muito se engana quem pensa que eles se comunicam somente através dos famosos miados. Mas talvez o mais encantador e misterioso desses sons seja o ronronar. Há algo de relaxante, quase hipnótico, nesse som único e diferente. Mas o que ele significa? O ronronar de um gato pode ter diversos significados. E aqui vão 4 motivos pelos quais o seu gatinho pode estar ronronando. Número 1. Os gatos ronronam porque estão felizes. Isso mesmo. Talvez o exemplo mais óbvio disso é quando eles estão enrolados sobre o colinho de um humano. Onde eles ronronam porque se sentem aconchegados, quentinhos e contentes. Número 2. Os gatos ronronam para se acalmar. Enquanto é verdade que os gatos ronronam durante momentos de relaxamento extremo, especialistas afirmam que os gatos também ronronam em situações de muito estresse. Como durante uma visita a um veterinário, por exemplo. Número 3. Dor. O ronronar ajuda na recuperação do patudinho. Ronronar faz mais do que simplesmente acalmar o seu gato. Cientistas acreditam que essa vibração pode ajudar a curar lesões, reparar e fortalecer os músculos e até mesmo agir como analgésico. O que pode explicar o porquê que os gatos machucados ou doentes gastam uma energia valiosa ronronando. E o quarto e último motivo é para pedir algo, inclusive comida. Ronronar para pedir algo ajuda o seu gato a conseguir o que ele quer. Ronronar pode ajudar o seu gato de formas mais diretas. Cientistas identificaram um tipo particular de ronronar, que eles chamam de ronronar de pedido, que parece ser usado pelos gatos exclusivamente para obter algo de seus donos, seja afeto ou comida. O ronron de pedido é uma mistura de miado e ronronar e se aproxima de uma frequência do som de um bebê chorando. Um som ao qual nós, humanos, somos naturalmente programados para atender. Espertos demais esses felinos, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar mais duas sugestões de vídeos aqui, que talvez você goste muito também. Então já aproveita e clica para assistir. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!